É um apaixonado por tecnologia e teorias comportamentais. Empresário, atua na área tecnológica e está sempre com novas ideias e tendências. Anselmo Endlis gostaria de inverter a ideia de que o nosso futuro depende de outras pessoas. Boa tarde a todos. Eu queria dizer para vocês que estou muito feliz de poder ter saído do Brasil ontem. Vocês vão ver que o meu português é um pouco diferente. E agradecer também a Cristina pelo convite, ao Marco, ao Ricardo Flores e, claro, a minha esposa, pela força que me deram para estar aqui hoje. Eu demorei um pouco a aceitar o convite, porque, para mim, é muito difícil falar sobre mim mesmo. Eu acho que é algo um pouquinho complicado. Mas, quando eu vi o tema do evento, eu achei que eu não poderia negar esse convite. Porque inverter é algo que eu venho tentando fazer durante toda a vida. E acho que, muito mais do que inverter, eu venho tentando subverter as coisas. Venho tentando criar um pouco de confusão no sistema e mudar um pouco da ordem das coisas. A minha história começou muito cedo. Meus pais são bastante humildes, vêm, então, portanto, de uma família bastante humilde. Meu pai era camionista e, claro, meu grande herói. Portanto, minha perspectiva de futuro, meu primeiro grande sonho, foi seguir a carreira do meu pai e ser também um camionista. Ao passar do tempo, os meus sonhos foram crescendo um pouquinho. Eu comecei, como toda criança que deve sonhar, e a gente deve estimular sempre isso nas crianças, sonhar. Passei a ter sonhos, como toda criança, queria ser jogador de futebol, durante uma fase quis ser nadador profissional, piloto de caça. Quis ter um bom emprego, queria ter uma boa casa, uma linda família. E comecei a perceber que, com esse meu passado de uma família humilde, deveria, sim, começar a lutar para conseguir as coisas que eu tanto sonhava. E foi quando eu comecei a me perguntar, sim, mas como eu posso inverter a minha história? Logo aos 15 anos, eu tive uma ideia. Falei, bom, para começar, para estudar em uma boa escola, eu preciso pagar a escola. Mas como? Então, eu decidi aceitar um emprego, fui trabalhar em uma lavanderia, não poderia querer trabalhar em muita coisa diferente, já que não tinha formação ainda, era muito novo. Então, eu saía todo dia de casa às 5 horas da manhã para ir para essa lavanderia, saía correndo às 5 da tarde, ainda meio azul das calças de gamba, e ia para a escola. Chegava lá um pouco pintado, continuei lutando pelos meus sonhos, e consegui um estágio em uma companhia de telecomunicações. Logo na primeira semana, aconteceu uma coisa que mudou totalmente a minha vida. Eu fui convidado para assistir uma palestra motivacional, e tomei conhecimento de algo que realmente me ajudou muito a seguir com os meus sonhos. E aprendi algo realmente muito importante sobre trabalhar com amor. Eu fiquei sabendo nessa palestra que eu iria passar as 10 melhores horas da minha vida durante os 45 melhores anos dela trabalhando. Portanto, se eu não trabalhasse com amor, se eu não me dedicasse, gostasse realmente muito do que eu iria fazer, eu já estava morto. Portanto, eu resolvi mudar a minha trajetória e realmente trabalhar somente com coisas que eu me sinta apaixonado. Que eu saia de casa todos os dias com aquela sensação de amor, com aquela sensação que a gente encontra da pessoa que a gente ama. Então, decidi, dali em diante, trabalhar realmente sempre com muito amor. Que foi o que me deu muita motivação para seguir crescendo e seguir buscando os meus sonhos. E, mais uma vez, eu comecei a me perguntar como eu poderia chegar nesses meus sonhos, que eram cada vez maiores. Como vivemos na sociedade da informação, eu achei, não sei por que motivo, que ler e estudar muito fosse fazer alguma diferença na minha vida. Então, eu aproveitava as três horas que eu passava no autocarro todos os dias, do meu trabalho até, da minha casa, até o meu trabalho lendo. Eu tinha três horas de tempo livre todos os dias, e, ao invés de me lamentar o fato de ter que todo dia estar em um ônibus cheio, eu aprendi esse momento para ler e lia cerca de, continuo lendo, mas lia, então, naquela época, cerca de dez revistas, dois livros todos os meses, já que tinha tanto tempo ocioso. E continuei me permitindo fazer sempre coisas diferentes. Continuei passando por vários empregos e continuei progredindo. Até que sempre trabalhando com bastante amor, porque eu acho que é uma coisa que realmente ajudou muito. Isso me permitia, por exemplo, trabalhar a noite inteira, muitas vezes sem ganhar nada, somente para poder estar vendo bons profissionais fazendo o seu trabalho. Mais uma vez, eu achava que aquilo ia me ajudar em algum momento, que não ia ser um tempo à toa. Aos 22 anos, eu já estava em uma posição bastante confortável, eu já era gerente de tecnologia de uma empresa. Foi uma fase bastante importante da minha vida, porque nasceu também minha primeira filha, a Sara, que hoje tem 11 anos de idade. E comecei a ver que alguma coisa estava errada. Eu não saía mais de casa com aquele amor que eu tinha, com toda aquela motivação. Eu estava um pouco cansado daquele modelo tradicional, que as empresas eram muito rígidas, cheia de hierarquia, cheia de certezas, cheia de coisas que não podiam ser mudadas, e aquilo tinha me cansado um pouco. Bom, então eu comecei a pensar, a pensar, e falei, eu acho que está na hora de mudar de novo, eu acho que está na hora de buscar coisas novas. Até mesmo porque os meus sonhos tinham crescido um pouco. Eu já não queria mais ter um carro novo, eu queria ter um avião. E aí? O que eu vou fazer? Bom, então decidi realmente inverter de novo o sistema, muito mais do que isso, subverter, e comecei a dividir os meus sonhos. Foi quando encontrei uma pessoa que trabalhava comigo em uma outra empresa, o Rogério Salumi, que hoje é meu sócio, passou a ser um grande irmão ao longo da minha vida, e durante a uma hora de voo que nós tivemos, nós dividimos os sonhos um com o outro. E percebemos que o nosso sonho era muito parecido, tinha muita coisa em comum. Uma hora depois, nós pousamos. A gente não sabia muito bem ainda o que a gente queria fazer, a gente só sabia que a gente queria mudar o sistema. O que a gente ainda não tinha muita certeza. A gente ainda estava ali numa fase bem complicada. Bom, foi quando o vinho apareceu na vida da gente. Tudo aquilo que a gente fazia desde então com muito amor, a gente passou a fazer ainda mais com amor, porque a gente tinha certeza que a gente tinha descoberto algo que fazia a gente acordar todos os dias com muita disposição, com muito amor e com muito mais vontade. A gente ainda não tinha nem começado o negócio, mas o nosso sonho já era ser o maior negócio de vinhos do mundo. Era um sonho um pouco modesto, mas a gente achava que isso ia ajudar a gente a chegar lá. Bom, abrimos o negócio, o primeiro site de venda de vinhos online do Brasil, e dois anos depois, três anos depois, o negócio não deu certo. Foi uma fase muito dura, porque todo aquele sonho, toda aquela energia, naquele momento, ficou perdida. Mas, mais uma vez, ao invés de nos lamentarmos por isso, o sonho ainda estava presente. E esse sonho nos fez levantar no mesmo dia e começar a dividir esse sonho novamente com outras pessoas. Seis meses depois, estávamos lançando um novo site de venda de vinhos, que é o wine.com.br. Novas pessoas acreditaram nesses sonhos com a gente, os nossos investidores. E tudo foi muito bem. A empresa começou a crescer. Hoje somos o segundo maior site de vinhos do mundo. E tudo ia muito bem, tudo muito feliz. Até que, um ano depois, aconteceu uma coisa que mudou. Mudou muito a minha vida. Porque eu sofri um acidente junto com a minha esposa e quase morremos. Eu fiquei três meses na cama sem saber se ia poder voltar a andar, se ia poder voltar a correr atrás dos sonhos. Mas isso... Eu comecei a buscar o que a vida tinha para me mostrar, o que a vida queria me mostrar com aquele acidente. E foi realmente uma fase de muito autoconhecimento. Porque eu tinha tempo ocioso demais. Três meses numa cama, você tem muito tempo para pensar. E percebi que a morte nos aproxima muito da gente. Nos aproxima com o eu interior, de uma forma magnífica. Através da minha esposa, que sempre me estimulou muito a escrever, algo que até então eu achava que era uma coisa de mulher, escrever um diário. Mas eu comecei a escrever e passei a perceber que aquele instrumento era algo muito menos doloroso de conectar comigo mesmo, porque eu não precisava ter quase morrido para me conectar comigo. Esse escrever diariamente me fez estar mais presente, saber onde eu quero chegar, como eu quero chegar. E passei a buscar uma vida com muito mais propósito. O que é que eu tenho? O porquê a vida está me dando a oportunidade de estar aqui ocupando um espaço nesse finito mundo? Por que a vida está me dando essa chance? Então passei a perceber que um pouco do meu propósito também era mostrar para as outras pessoas que elas podiam acreditar no impossível. Que assim como eu tinha buscado os meus sonhos, acreditado os meus sonhos, outras pessoas também poderiam buscar os seus sonhos e correr aos seus sonhos. Uns anos depois, eu assisti um discurso, o famoso discurso de Steve Jobs, de Stanford, onde ele fala sobre conectando os pontos. E ele fala uma coisa muito mágica, que ele tinha visto que era impossível conectar os pontos para frente, que a gente só podia conectar os pontos para trás. E passei a entender o quão importante foi cada hora que eu passei dentro de um autocarro lendo, o quanto foi importante ter me permitido cada sábado, cada domingo, trabalhando muitas vezes sem ganhar nada, porque eu tenho certeza que hoje eu não poderia estar aqui se eu não tivesse passado por tanta coisa. Com a licença dele, eu acho que tem uma outra coisa muito importante, que é conectando os sonhos. Eu acho que muitas vezes a gente tem medo de dizer os nossos sonhos para as pessoas, com medo de que alguém possa rir. Se vocês não conseguirem dividir os sonhos de vocês com outras pessoas, ele nunca será forte, será apenas um sonho de vocês. Portanto, dividam os sonhos. E estudem, leiam, permitam-se coisas novas. Porque a gente também consegue conectar pensamentos através da leitura, através de cada experiência dessa que a gente se permite. E eu cheguei à conclusão de que temos três coisas muito importantes para a gente conseguir ter uma vida que vale a pena. Que são elas, sonhar, sonhem, mas sonhem de verdade, se imaginem fazendo aquilo que vocês sonham, se imaginem no que vocês sonham, se imaginem fazendo uma viagem dos seus sonhos, mas também sempre pensem no como. Como que vocês podem fazer isso? O autoconhecimento, essa coisa do escrever diariamente, fazer um balanço diário da vida, nos ajuda muito a nos conectar com os nossos sonhos. E, claro, nada disso é possível sem muito sacrifício. Agora aqui com uma grande diferença. Bom, eu acho que ao sacrifício, cada um de vocês que estar aqui hoje está disposto ao sacrifício, senão nenhum de vocês estaria num sábado aqui. Quantos amigos de vocês não preferiram ficar em casa hoje? Então, eu acho que cada um de vocês já tem essa predisposição ao sacrifício. Porém, quando a gente faz algo que a gente ama muito, o sacrifício deixa de existir, porque passa a ser uma vida com muito prazer. cada uma dessas dez horas durante os 45 melhores anos das nossas vidas que passamos trabalhando, deixa de ser um sacrifício, passa a ser algo muito valioso. Mas, para isso, lembrem-se sempre de pensar o que faz a vida de vocês valer a pena. Eu acho que é uma coisa bastante importante. Os meus sonhos, junto com o do meu sócio, Rogério, continuam existindo, a gente continua tendo sonhos muito maiores, às vezes, do que devíamos, e continuamos sonhando em ser o maior negócio de vinhos do mundo. Agora, nada disso seria possível se esses sonhos... Acho que a gente não teria conseguido chegar tão longe se esses sonhos não existissem. Portanto, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje é sonhem, não tenham medo de sonhar, não tenham medo de que alguém varri de vocês dos sonhos. E, principalmente, o futuro de vocês depende apenas de vocês, de mais ninguém. Muito obrigado. Obrigado.